Quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mama Pra tirar esquecer 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Tudo assim uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a princesa no fundo do corpo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu vou pagando Toca aí o jovem nem marcião Tô sofrendo mas tá vazando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Ingoverniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito essa mama Pra te esquecer Quem foi fiel a elefante amado?